Ser feliz, Deus te proteja Não te deseja o mal E tanto assim Que não tenho ciúmes Nem inveja Como a tua mulher Teve de mim Que não tenho ciúmes Nem inveja Como a tua mulher Teve de mim Mas olha, meu amor Eu não me importo Antes que fosses dela já Foi tua Podes sempre bater A minha porta Mas não pases com ela A minha rua Podes sempre bater A minha porta Mas não pases com ela A minha rua Eu vi partir no mês de outono As andorinhas E uma vi eu Querer-se mostrar Mais desenvolva E se lhe riada Elas faziam Coitadinhas Talvez dizendo O seu adeus Até à volta E se lhe riada Elas faziam Coitadinhas Talvez dizendo O seu adeus Até à volta O seu adeus Tudo saiu Tudo saiu Tudo a valor Dos seus beirais Porque afinal Nessa manhã De sol doirado Tudo saiu Tudo a valor Dos seus beirais Tempo depois Tornei a vela Entrestecida Junto ao ninho Onde se ouvia Outro piado O companheiro Ali ficara De asa frita Sem se mover Sem forças ter Para voar O companheiro Ali ficara De asa frita Sem se mover Sem forças ter Para voar Nada faltou Nem até um Cujo é eterno Naquele ninho Da bizarra Tão sincera Que desde Lhe desça O ave quento Duro inverno E faça vir O mais depressa A primavera Que desde Lhe desça O ave quento Duro inverno E faça vir O mais depressa A primavera Muito obrigado O que é 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 o que Que teimo e querer beijar Teu corpo erguido às marais Tenho-me ciúme Do vento que me traiçoa Que vem beijar-te na proa E morro pelo que me vejo Tenho ciúme De um ar de lua cheia Que o teu corpo se leia Para contigo ir bailar Tenho ciúme Das ondas que se levantam E das sereias que cantam Que cantam para te encantar Oh, meu amor marinheiro Oh, dono dos meus anelos Não deixes que a noite da lua Rouba até os teus cabelos Não olhes para as estrelas Porque elas podem roubar O verde que é nos teus olhos Estudios da cor do mar Estudios da cor do mar Estudios da cor do mar Estudios da cor do mar